Madrugada de domingo, câmeras e um posto de gasolina mostram quando um homem é retirado, aparentemente desmaiado, do porta-malas de um carro. A cena choca pela naturalidade. Três homens parecem lidar com um pacote, um objeto. O rapaz é deixado no estacionamento e depois arrastado para perto de uma parede. Quando o dia amanhece, os homens desaparecem da cena e o jovem é encontrado morto. Era João Gabriel de Souza Freitas, de 25 anos. Não se sabe ainda o que causou a morte dele, mas espanta o fato de ninguém ter tentado ajudá-lo. Na outra cena do fim de semana, um homem morador de um apartamento humilha um porteiro porque o prédio está sem água. Bicho! Não, não tá só com a mão, hein? Não, não tem como a mão de Deus. Não tem como a mão de Deus. Quando nos deparamos com vídeos como esses, sempre temos que ter em mente que não são casos isolados. Eles refletem algo que está muito errado com toda uma sociedade. Somos seres sociais. Tudo que nós representamos, tudo aquilo que colocamos para fora tem alguma relação com o tipo de socialização que a gente recebeu, com a moral que nos foi concebida e aquilo que a sociedade tolera, aquilo que a sociedade não tolera. Uma pesquisa internacional destrói o mito de que brasileiro é bonzinho, generoso e solidário. É quase o contrário. Numa comparação com outros 27 países, o Brasil é o sétimo mais intolerante. Alguns dos motivos são intolerância política, extrema desigualdade social entre ricos e pobres e violência, a falta de segurança social. E tudo isso é muito grave. Tolerância é saber conviver com a diferença do outro em relação àquilo que ele pensa, aquilo que ele sente, os comportamentos dele. E a empatia é a condição de se colocar no lugar do outro. Então, uma vez que eu não consigo me colocar no lugar do outro, eu não consigo sentir ou pensar aquilo que está se passando com ele naquele momento. E a questão da intolerância, então, é não aceitar aquele comportamento ou aquele sentimento e ir contra aquilo de uma maneira combativa. Segundo o psicólogo, a pandemia do coronavírus pode ter piorado o humor das pessoas. Mas não é causa da intolerância. Essa já é uma característica que vem do ser humano há muito tempo. A pandemia pode aumentar, sim, de alguma forma, sim, mas ela não é a culpada de todo esse contexto, né, de toda essa situação. Para o especialista, é importante falar sobre intolerância. Se for o caso, até tratar, porque pode ser doença. Essas pessoas têm algum tipo de patologia? Existe alguma questão interna que não dá condições para aquela pessoa entender ou se colocar no lugar do outro? Essa é uma questão. A outra questão é o tratamento. Porque isso pode ter tratamento se as pessoas realmente buscarem ajuda, se tiverem realmente um suporte adequado de profissionais que acompanhem. Em alguns casos psiquiátricos, né, será necessário os medicamentos para que a pessoa consiga controlar o seu humor. Para a socióloga, se há alguma coisa positiva nas cenas horríveis do fim de semana, é que a maioria das pessoas não tolera mais. Que bom que causa incômodo, que bom que causa estranhamento, que bom que causa em nós desconforto, dor e tristeza. Porque significa que, de alguma maneira, a sociedade não está mais aceitando esse tipo de comportamento.